Nós estamos se aproximando aqui, estamos se aproximando aqui da casa onde aconteceu um incêndio, né? Os bombeiros já chegaram, já controlaram o fogo, parece. Vamos ver aqui como é que foi aqui. Os bombeiros parece que já dominaram o fogo, a gente está vendo as mangueiras, a água ali. O pessoal todo aglomerado aqui, né? Parece que não havia ninguém na casa. Por sorte, ninguém, então, saiu ferido. Agora aqui nós vamos ver se a gente vê aqui por trás. Vamos ver atrás, na casa vamos ver o que aconteceu. Parece que está tudo já controlado, a gente vê que está tudo controlado. O pessoal está todo ali aglomerado, curiosos, né? Mas está tudo bem. Tinha viajado, né? Viajou, está numa casa de uma conhecida dela, familiar dela. Na residência não tinha ninguém no momento. E a princípio, pelas luminárias, seguido do bombeiro, foi botulado pelo botivão de gás, que é seguido de um fogão a lenha, que é próximo do botivão de incêndio. Olha, o bombeiro está ali controlando, lá por cima do telhado, está vendo que o fogo já foi apagado? Ali que estava a chama grande, né? Subia ali, olha. Então ele já jogou água também por ali. Está controlado também, ali o fogo, né? Acho que está tudo bem. Lá dentro, os bombeiros também, dentro da casa, lá eles estão vendo, verificando alguma coisa, algum outro princípio, né? Que tem que apagar bem o fogo, não deixar nenhuma fumaça, para não recomeçar o fogo. E o pessoal aí, né, sempre observando, curiosos, né, o acontecido aí. Tem que apagar bem o fogo, né?